Olá, boa noite. Ele já viveu momentos distintos da política nacional. Era ministro do governo João Goulart quando eclodiu o golpe militar em 1964. Em outro momento da história, foi o responsável pela implantação da Controladoria Geral da União no governo Lula. Aos 86 anos e após seis décadas de vida pública, este advogado baiano já passou por quase todos os cargos que um político pode almejar. Deputado estadual, federal, governador e ministro e atualmente é vereador na capital da Bahia, Salvador. Valdir Pires está frente a frente conosco no programa de hoje. Para entrevistá-lo, contamos com a presença dos convidados Danilo Ucha, colunista de economia do Jornal do Comércio, Nilo Piana de Castro, professor de história e doutor em instâncias políticas pela URGS e José Antônio Oliveira da Cunha, diretor do portal coletiva.net. Este é o Frente a Frente, que já está no ar. Lembramos que o Frente a Frente também está no ar pela FM Cultura no 107,7 do seu rádio. Doutor Valdir, no início da década de 50, o senhor começa na vida pública como um político na Bahia e a primeira pergunta que eu gostaria de lhe fazer é justamente isso. O que leva o senhor a buscar a vida pública, a seguir por este caminho da política brasileira? Boa noite. Boa noite. Muita alegria de estar aqui com vocês. É porque a política é a única forma de você resolver os problemas do mundo. Nós, ao longo da humanidade, de todo o processo da civilização, nunca tivemos nenhuma possibilidade de organizar a vida do ser humano, da sociedade humana. Só a política fará isso. Quando ela é séria, quando ela se volta para organizar a convivência dos seres humanos. De modo que a política eu sempre ative como uma coisa profundamente séria. E, consequentemente, também uma forma de você ter paz consigo mesmo, de você ter alegria íntima, de você sentir que está dando a sua contribuição como ela é possível. No grau da sua inteligência, no grau da sua fidelidade, no grau da sua solidariedade com o ser humano. Doutor Valdir, nesses anos todos, o senhor acompanhou vários momentos da política brasileira. E momentos diferentes. Alguns os políticos estão mais respeitados, como a maioria, e outros estão em baixa. Parece que, nesse momento, nós estamos vivendo um momento que os políticos não estão sendo muito bem entendidos, vamos dizer assim, pela população. Como é que o senhor coloca diante dessa situação? Eu acho que, de um modo geral, houve sempre uma interpretação complicada e difícil da vida política. Porque, ao longo do tempo, o que foi a vida política neste país? Organizou que sociedade? Em que instante os políticos puderam dar, digamos assim, um conceito e uma vida à sociedade brasileira, ao povo brasileiro? Em que instante? Para mim, a política é essa busca. A busca de uma fidelidade, e pelo respeito às liberdades, e pelo respeito à dignidade humana, você possa organizar uma sociedade que seja digna, que seja digna, que abranja todos, que nos dê a nós que somos cristãos, por exemplo, a ideia de que somos iguais, e, ao mesmo tempo, que temos nossas variedades, nossas peculiaridades, nossas grandezas, nossas derrotas. De modo que, a política, para mim, ela é essa essência de construirmos uma sociedade decente e uma sociedade solidária. É uma luta eterna, para mim, foi sempre eterna, em qualquer estando da minha vida. É isso que o move de ter sido ocupado, postos tão importantes na cadeia da hierarquia política, vamos dizer assim, para hoje, aos quase 90 anos, por ser vereador de uma cidade. Mas, o senhor concorda que a dignidade do ser político está hoje bastante manchada e muito longe desse ideal que o senhor, e boa parte da nossa sociedade, buscamos? Eu acho que não. Nós não tivemos nunca uma vida política que fosse realmente devotada a organizar uma sociedade séria e decente. Nós buscamos isso, nós buscamos. A política é o diálogo. A política é a compreensão da vida humana. Quando nós tivemos compreensão da vida humana? Em que instante da nossa história no passado? Eu costumo dizer, por exemplo, hoje, nos meus encontros com a juventude, onde é que foi melhor? Em que instante? O que foi a vida brasileira ao longo do século XVII, do século XVIII, do século XIX, do século XX? O que foi a sociedade brasileira? Onde está a fraternidade? Onde está a solidariedade humana? Agora, o que eu busco é que a política possa ser, na alma do povo e na sua consciência de construir uma sociedade que esteja compatível com nossas aspirações, que a política seja esse caminho. não foi até agora, tem que ser, precisa ser, que outro caminho será, que forças será, variação de forças? São intoleráveis, todas as forças já foram experimentadas e nós fizemos todo tipo de sociedades absolutamente desagradáveis e injustas. Agora, porque eu não faço um juízo negativo. Mas, se a gente pudesse mensurar, numa escala, digamos, de um a destas, onde nós estaríamos nesse patamar de busca desse ideal de humanidade, de igualidade, de fraternidade? Eu acho que hoje, um pouco mais, até. De uma destas? É, um pouco mais. Porque o que é que nós fomos, por exemplo, durante toda a fase do Brasil Colônia? Que coisa triste que foi o Brasil Colônia. De toda parte do Brasil, o Império, por exemplo. Que coisa melancólica que foi o Brasil Império. Brasil excludente. O Império inteiro, com o Brasil independente, já declarado independente, o Império inteiro era um Império que tinha 300 anos de escravidão. Que respeito pode ter esse período? Portanto, eu creio que nós estamos sempre crescendo. O que me anima muito é que a minha impressão é de que nós estamos crescendo com enormes erros atuais e sempre, com enormes dificuldades de compreender esse objetivo final da inteligência humana e do ser humano. Nessa sua caminhada, nesse seu esforço constante, sem fim previsível, nessa sua busca, que continua, que não termina, o senhor participou de um momento importante, em 1964, quando o senhor fez a análise se era constitucional ou não as leis de reforma agrária, as leis das reformas de base, que estavam nessa busca também de tornar a sociedade brasileira um pouco, digamos assim, mais democrática, que desse um espaço maior para um povo que não era representado. Que seguia mais ou menos essa linha que o senhor acabou de explicar. Era uma herança ainda da sociedade, do império, saiu numa república elitista, onde participava uma pequena elite e comandava o país. Como foi isso e que lembrança o senhor tem dessa época, desse processo? Olha, é de uma enorme expectativa. Eu imaginei que a gente venceria aquela etapa, mas não vencemos. Não vencemos pela brutalidade. Não vencemos pelo desrespeito a regras elementares da vida política. Não vencemos porque nós dissemos ao povo que as decisões dele não variam nada. Porque as decisões em 1964 tinham sido, anteriormente, decisões da legitimidade pura da estrutura de governo, determinada pela votação do povo, pelo povo que tinha se declarado. Mas que eu hoje continuo, eu sou um otimista. Eu acredito que o ser humano tem um destino excepcional. Eu acredito que o ser humano é o centro. Da própria conceito, como eu sou cristão, é o centro do pensamento que se teve a respeito da vida humana. E é por isso mesmo que nós somos todos chamados de irmãos, não é? Todos filhos de Deus. Eu continuo a acreditar que é preciso lutar por isso. Mas no passado, eu não tenho saudades do passado. Mas hoje, qual é o nome que o senhor daria hoje para aquelas reformas de base que se pregava naquela época? Na qual eu também fui um dos pregadores. Pois é, mas excelente. Pois nós estávamos pregando as coisas mais admiráveis que seriam possíveis. Primeiro, o Brasil ter autonomia, que não tinha tido. O Brasil e a América Latina inteira, ela era vinculada a um tipo de posicionamento que era feito pela República do Norte. Sempre. Definitivo. Nós imaginávamos que poderíamos ir a dar uma contribuição, cada um de nós. Nós organizamos estruturas políticas que tiveram apoio da população. E, de repente, você é vítima de um golpe de Estado. Bruto. Absolutamente incompatível com a ética da representação republicana. Para mim, foi a luta. Daí, resultou, inclusive, o período do exílio, de todas as dificuldades, etc. Mas, com o espírito bem, graças a Deus. Quer dizer, com a alma funcionando bem. Esse é o meu dever? É o meu dever? Paciência. Carreguei meus filhos, carreguei minha mulher, vivi trabalhando no exterior, voltei quando foi possível voltar. O senhor guarda mágoas nesse período? Hein? O senhor guarda mágoas nesse período? Não, eu não guardo mágoas. Eu guardo, digamos assim, a certeza de que é um abuso que nós não podemos mais tolerar. Uma história que não deve se repetir, então. A que não se deverá repetir jamais. Jamais. Eu não tenho nenhuma tolerância com a possibilidade da repetição. Mas, nenhuma tolerância. Absoluto repúdio. Aquilo ali foi a invasão dos interesses fundamentais da nação, da república. Foi um ato de força. Um ato de força intolerável. Crime. Crime fundamental contra as bases republicanas. De modo que eu não tenho nenhuma dúvida disso. E vivi assim tranquilamente. Tranquilamente. Consta que o senhor foi um dos últimos a abandonar o palácio junto com o Darcy Ribeiro. O senhor recorda? Nós fomos os últimos. Darcy e eu. Nós fomos os últimos a sairmos. Até lembrei isso hoje no encontro com o pessoal lá. Darcy Ribeiro e eu fomos os últimos a sairmos do Palácio do Planalto. Na madrugada do dia 1º para 2º de abril. O golpe de Estado não foi 31 de março. É mentira. O golpe de Estado foi madrugada de 1º para 2º de abril. E se fechou e terminou-se aí em torno de 1h30 para 2h da manhã do dia 2º de abril. E nós estávamos... Eu era consultor-geral da República. Darcy Ribeiro era ministro, chefe da Casa Civil. O documento que nós enviamos para o Congresso Nacional naquele momento, foi um documento que eu redigi quando o líder do governo do Hotel de Andrade chegou mais ou menos quase que sem respirar. Ele chegou do Palácio do Planalto, por volta assim de meia-noite, um quarto para meia-noite, ou meia-noite e um quarto, por aí, não é? Ele chegou dizendo... E, Valdir, eu vim aqui para conversar com o Darcy e com você. Eles estão querendo dizer que o presidente fugiu e que o presidente abandonou o país e querem fazer o impeachment na base disso. Eles não podem fazer o impeachment, primeiro porque eles não têm número para o impeachment, segundo porque o impeachment não é uma declaração simples, o impeachment é um processo, portanto, eles estariam violando os princípios legais do processo do impeachment. O impeachment, na realidade, nós estamos aqui para denunciar isto. Ele diz, pois então, onde é que está Darcy? E o pega Darcy naquela sala, está ali, a morte é assim, segunda, terceira sala da Casa Civil Militar, e que todo o pessoal militar estava absolutamente fiel, absolutamente fiel. Nenhuma transigência até na posição deles todos, daqueles oficiais. E, por isso mesmo, a ditadura teve que retirar e fazer a violência de caçar funções e suprimir funções de mais de dois mil oficiais, naquela ocasião. Não é? Mais de dois mil oficiais. Ele diz, vai lá, pega Darcy, que ele está ali, traz para cá. E, nesse intervalo, eu metia um papel na Olivetti, que era o nosso instrumento de trabalho naquela sala, e bati numa comunicação para o Congresso Nacional, que Darcy tinha que assinar. Eu era, digamos, o consultor-geral da República, não tinha competência para assinar. Não tinha mesmo dever. Quem tinha dever era o chefe da Casa Civil. Então, era comunicando. Aliás, nós estamos aqui comunicando que o presidente da República saiu de Brasília, hoje, em direção a Porto Alegre, em face das declarações do general Pélez, Ladário Pélez, Ladário Pélez, comandante do Terceiro Exército, que acaba de fazer uma declaração à nação, dizendo que ele não está de acordo com os seus colegas militares, e que ele está querendo manter a Constituição e manter a legalidade democrática. A ideia era manter a legalidade. Manter a legalidade. Manter a legalidade democrática. Naquele instante. E como consultor-geral da República, em 1963, o convite surge como a partir do contato com o presidente? Como é que se dá esse convite? Não, eu tinha uma participação nas eleições do vice-presidente da República, nas eleições de João Goulart, na Bahia. Eu era deputado estadual na Bahia. O senhor era deputado pelo PTB daquela época? Pelo PSD. Pelo PSB. Pelo PSD. Eu era deputado, então eu participei da luta para que o vice-presidente João Goulart fosse eleito. Eu fui, naquele tempo era Juscelino e João Goulart. Eu fazia a campanha de Juscelino e de João Goulart, em 1955, nessa eleição. Depois, a mesma coisa eu fiz na ocasião em que ele foi candidato com o Lott. O general Lott era uma grande figura, uma grande figura. O homem que segurou a democracia naquele momento, quando o Juscelino já estava proclamado presidente da República pelo Tribunal Superior Eleitoral, e eles fizeram dar o golpe. Era a capsa? Novembro de 1955. Não, não, um golpe político. Novembro de 1955. É, 11 de novembro de 1955. O Carlos Luz, presidente da Câmara dos Deputados. O Café Filho se afastou. Dúvidas sobre se era verdadeira ou não a razão do afastamento do Café Filho. Ele alegou um infarte. Ele alegou um infarte, saiu e entrou o Carlos Luz para, no dia seguinte, tentar demitir o general Lott, que tinha feito um grande trabalho de desejar que a cédula eleitoral de cada eleitor não fosse mais levada por ninguém, mas que fosse emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral e cada cidadão recebia a sua cédula ali para botar presidente Lott o presidente Jânio Quadros. Então, quando, posteriormente a isso, eles pretenderam, com a vitória do Justilino e com a vitória do Jango, do João Goulart. O João Goulart, naquela ocasião, teve uma vitória de mais de dois milhões de votos acima do candidato do Jânio Quadros, da vice-presidente da República, ao governador Milton Campos, de Minas Gerais. Ele teve uma vitória de mais de dois milhões de votos de frente. Como o João Goulart teve uma vitória como vice-presidente do Justilino, ele teve uma vitória com mais de meio milhão de votos acima do Justilino. Tanto que havia um brasileiro com leis de intimidade para o exercício da presidência da República, que chamava-se João Goulart, naquela ocasião. Um incompreendido para a história do Brasil, foi um personagem controverso, né, com um filho de oligarcas, com propriedades rurais, que teve vários momentos paradoxais na sua carreira política. Eu acho que não, não foi um paradoxo. Não, eu acho que no plano político não foram paradoxais. Ele era um empresário extremamente competente. E um homem que soube ganhar dinheiro dentro da família dele, sim. Cresceu, cresceu, as propriedades dele cresceram, até pegando terras, pegando não, comprando de irmãos que não souberam. É o que ele sabia fazer. Ele, no exílio, me disse a mim, conversando assim, disse, Valdir, a única coisa que eu faço no plano dos negócios é com terra. Porque a única coisa que eu entendo mesmo é de terra e de criar gado. Não é? Na realidade, na realidade, ali, quer dizer, foi uma dessas coisas assim, intoleráveis, intoleráveis. Porque o, quer dizer, o presidente, o Jânio, o Jânio teve a votação, mas o vice-presidente, o João Goulart, ele teve uma votação extraordinária. Ele teve mais de 2 milhões de votos à frente do Milton Campos, que era o candidato, um governador muito respeitável, estéreo, de Minas Gerais. O João Goulart ganhou com mais de 2 milhões de votos. Como anteriormente, 5 anos antes, ele teve mais de 500 mil votos acima de Juscelino, o candidato está a presidente da República, mais de meio milhão de votos. Doutor Valdir, por que o senhor acha que ele caiu de uma maneira tão rápida? Alguns historiadores dizem que ele não tinha um aparato montado para defender. Não, veja bem, eu tenho a impressão do seguinte, que eu não sei se ele não caiu de uma forma tão rápida, não. Montou-se um quadro de golpe de Estado. Infelizmente, o Brasil montava esse quadro de golpe de Estado. Vocês se lembram da fase anterior, muito anterior a isso. O golpe está ensaiado desde 54. Desde antes. 54, 55 é tentado novamente, 61 novamente e 64. Evidente, sucessivamente. Toda vez em que uma área, digamos assim, do sistema dominador da vida política brasileira, um sistema excludente do restante da sociedade, toda vez em que isso ocorria, a solução imediata era procurar os quartéis para começar o trabalho do golpe de Estado. Normalmente, isso fazia parte. Anteriormente, nós vimos isso na fase até pregressa. De modo que, naquele momento, com o João Goulart, já é uma coisa repetitiva. Eles pretendem impedir, em face de uma realidade tranquila, de uma realidade limpa, absolutamente livre de qualquer tipo de contestação, mas era o impedimento de áreas da sociedade brasileira, essa nossa sociedade, que construiu uma realidade excludente. O país vivia um momento de forte ebulição política. E eu acho que sempre... Mas ali, talvez, em alguns momentos mais dramáticos desta vida política nacional, criando um caldo de cultura favorável a golpistas, na medida em que classe média se sentia ameaçada, que pessoas faziam passeatas... Mas ameaçada de quê? Ameaçada da inclusão social? Ameaçada da inclusão social. Na realidade, é que é o quê? Quer dizer, essas áreas antigas, anteriores a 30, essas áreas que fizeram do Brasil um dos países mais atrasados do mundo, essas áreas que permitiram que nós fôssemos uma sociedade de 300 anos de escravidão, essas áreas que não tiveram um começo de abertura, digamos assim, de participação social, se não a partir de 30, quando Getúlio começa a introduzir o problema dos direitos no trabalho, essas áreas que depois de assalariados, que levavam 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, e que eram, de repente, no final da vida, despedidos e não tinham direito a nada, nem tinham direito nenhum, essas áreas não eram respeitáveis, nunca foram respeitáveis, nunca deveriam ter sido respeitáveis, mas era uma oligarquia, uma oligarquia brasileira que travou este país e que fez do nosso país um dos países mais atrasados da América Latina. Doutor Valdir? Naquele período todo. Em seguida, a gente continua com as falinhas de pensamento, mas estouramos o tempo do nosso primeiro bloco. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta para a segunda parte do Frente a Frente. Voltamos com o Frente a Frente de hoje, com a presença do político Valdir Pires, ex-ministro e atualmente vereador em Salvador, capital da Bahia. Contamos com a presença dos jornalistas Danilo Ucha, colunista de Economia e do Jornal do Comércio, Nilu Piana de Castro, professor de História e doutor em Ciências Políticas pela URGS e José Antônio Vieira da Cunha, diretor do portal coletiva.net. Lembramos também que o programa está no ar pela FM Cultura no 107,7 do seu rádio. Doutor Valdir, o senhor falava sobre a questão da elite, enfim, e não ceder às mudanças ou não atender esse apelo por uma nova sociedade. Quanto tempo o senhor acha que vai levar no exercício de futurologia para que a nossa classe política e a sociedade possam evoluir realmente para esse bem comum ou para uma sociedade menos desigual no contexto brasileiro? Olha, nos dias atuais, eu imagino que devemos estar submetidos a uma velocidade do tempo do mundo. Eu hoje tenho uma enorme ansiedade. E é por isso mesmo que fui ser candidato a vereador. Eu nunca fui candidato a vereador na minha vida. Nunca. Não comecei a vida política como candidato a vereador. A essa altura, eu me disse a mim mesmo, para a minha alegria íntima, para a minha participação íntima, digo, eu vou pegar e vou dizer ao povo de Salvador, olha, que eu sou candidato. Eu sou candidato a vereador. E pronto. E mais nada. Fiz campanha, não fiz nada. E o povo me elegeu e me elegeu muito bem. Me elegeu até em primeiro lugar do partido. Mais de 13 mil votos, se não me engano. Pois é, quase 14 mil votos, não é? Por quê? Porque, na realidade, nós estamos nos aproximando do instante muito difícil da humanidade. Muito difícil. A humanidade hoje não é a humanidade do começo do século XX, nem da metade do século XX. Hoje, nós todos nos conhecemos na China, na Coreia, no Vietnã, em qualquer parte do mundo. Todos estamos sabendo tudo o que está ocorrendo. Como é que é possível você hoje não construir uma sociedade em que, por exemplo, quando aí nos anos 40, nos anos 41, acho que é exatamente 41. Não sei se eu estou absolutamente certo, mas a minha impressão é que é em 1941, em que há uma reunião no Ocidente entre o Roosevelt, que era um grande presidente dos Estados Unidos, o Franklin Roosevelt, e o Churchill, a Carta do Atlântico, a Carta do Atlântico. E na Carta do Atlântico, se antecipa um compromisso do Ocidente com o mundo. De que nós passaríamos a tratar da necessidade de que teria que haver uma compatibilidade entre as liberdades e as necessidades. As necessidades do ser humano. Até porque já se estava cogitando da elaboração da Assembleia das Nações Unidas. Portanto, da Declaração dos Direitos do Homem nas Nações Unidas. Já se estava elaborando isso. Então, a ideia básica que na Declaração do Atlântico foi posta foi a de que o mundo se organizaria para que a democracia fosse a compatibilidade das liberdades com as necessidades existenciais do ser humano. Acabar com essa brincadeira de ficar como você tem hoje em alguns países do mundo capitalista, achando que as coisas podem ser simplesmente resolvidas em termos formais. Então, democracia, liberdades, liberdades de quem? Liberdades de quê? Se você não tem condições. Não há oportunidade se você não tem as condições. As condições têm que ser postas para que dessas condições resultem as oportunidades. Nós hoje vivemos ainda essas circunstâncias. Ainda hoje, infelizmente, não é? Era uma promessa de 1941. Portanto, nós estamos com mais de 60 anos, mais de 70 anos dessa promessa do Ocidente. É que imediatamente terminada a Segunda Guerra Mundial, todo esse processo já foi revisto. Pois é. E se abandonou essa ideia original, então, de atender essas necessidades, pela necessidade que começou a emergir imediatamente, que era a Guerra Fria, da qual esse processo que nós estamos discutindo, do qual o senhor foi vítima, os outros aqui, os outros que foram envolvidos foram vítimas também, os outros entrevistadores. É verdade. Começa imediatamente ali. O Brasil talvez tenha sido uma vítima trágica também desse processo da Guerra Fria. Sem nenhuma dúvida. Mas isso não são as necessidades do ser humano. Nem são as necessidades que foram compostas na Declaração das Nações Unidas do ser humano. Essas são as necessidades do poder, que foram restauradas com o neoliberalismo. O neoliberalismo é que restaura essa realidade. Então, dá a impressão de que é possível você suprimir a ideia do que é o ser humano. O ser humano é a síntese de tudo na sociedade humana. De modo que, a partir daí, nós não tivemos uma construção que pudesse implementar uma modificação do critério do que é a democracia. Até hoje, você ainda fala de democracia como assegurando liberdades. Mas, assegurando liberdade, quando você não assegura as necessidades, que piléria é esta? Ninguém mais entende isso? Ninguém vai mais entender isso? Se você não tem condições de comer? Se você não tem condições de morar? Se você não tem condições de ter o mínimo de renda? Então, onde é que está a possibilidade de você viver dignamente? Tá, mas eu lhe pergunto, então, e hoje, como é que se poderia alcançar essa situação? Eu acho que hoje nós temos todas as condições, todas, todas. Porque hoje nós temos uma ciência extraordinária. Não é? Mas o homem continua sendo igual. Mas, pois é, mas nós hoje temos uma ciência que vai aos detalhes mínimos da construção das necessidades da pessoa humana vivendo. Não é? Nós temos hoje uma ciência que assegura a possibilidade de uma enorme e extraordinária mobilização da tecnologia. Extraordinária. O conhecimento é enorme. Como é que você tem o conhecimento para segurar esses pequenos detalhes dos interesses do poder, que foram desde sempre, desde a pedra lascada até hoje, a força? Não. Hoje você tem todas as possibilidades mesmo. A ciência de hoje, a tecnologia de hoje, e assegura a tranquilidade na vida das populações. Tranquila. Você pega hoje os mapas da distribuição da renda no mundo? É uma brutalidade. É uma brutalidade. Apesar de toda essa ciência, todo esse conhecimento, de todo esse desenvolvimento, o senhor vê realmente um futuro? Eu vejo. Dessa civilização. Eu vejo, eu vejo, sabe o quê? Uma ética. A ética que está faltando. A ética na qual pensou, quando se pensou primeiro, quando se pensou primeiro em democracia. E quando é que se pensou primeiro em democracia? Os velhos gregos, lá embaixo, um estadista extraordinário, o velho Péricles. Quando ele assegura que a democracia é o bem-estar das maiorias. Pois é, das maiorias, mas na Grécia havia escravidão. Pois é, acho que havia escravidão, sem dúvida. Não tem nada a ver com isso. Eu estou dizendo que ele pensou isso, mesmo no tempo da escravidão. Ele pensou isso. Nós paramos. Nós levamos mil anos de Idade Média, assegurando escravidão e servidão de tudo. Saímos da Idade Média e entramos no Renascimento, aquela beleza de uma renovação extraordinária. E os períodos, os séculos posteriores, séculos XVII, séculos XVIII, com a ciência, etc., pudendo, evidentemente, assegurar uma vivência de todos os seres humanos, sem problemas. Sem problemas. É hoje o que está aí. E é isso que é a política. A política é pelo diálogo, você estabelecer as formas em que todas as pessoas, umas com mais, outras com menos. Mas, seguramente, não pode faltar as necessidades elementares da vida. Como se pode viver sem as necessidades essenciais? Não é possível viver. E qual foi, nesta evolução dos últimos anos, dos tempos modernos, vamos dizer assim, o papel da ideologia? O papel da ideologia não é mais um sonho. Não pode ser mais um sonho. O papel dessa ideologia, que muitos de nós temos, você acaba de me dizer que teve na sua juventude... Ou que o João Lennon diria que o sonho acabou também. Pois é, ou que o sonho acabou. Não pode acabar. Não pode acabar. Porque, no fundo, acaba, então, a humanidade. Destrói-se a humanidade. Essa é a visão da política, para mim. A visão da política, para mim, não é uma fantasia. É uma consistência de que a segurança da nossa forma de compreender a justiça, da distribuição das capacidades e possibilidades contemporâneas. Nós podemos resolver todos os problemas do mundo hoje. Todos os problemas. O pessoal da Escandinávia tem caminhado. Caminhado pouco. Mas já caminhou até muito, de qualquer forma. Tem uma visão, digamos assim, de assegurar a existência humana bastante razoável. Por que nós não podemos ir caminhando nessa direção? Suprimindo as guerras? As guerras para quê? Não podem ser mais possíveis. Mas nós perdemos a ética do comportamento internacional. Eu me lembro, eu estava no exílio, nos anos 60, a luta que nós tínhamos para assegurar o desarmamento. O mundo inteiro, a política do desarmamento. No Brasil, nós tínhamos um representante nas Nações Unidas, que era aquele pernambucano admirável, o nosso Josué de Castro. Josué de Castro, que era o embaixador do Brasil para os problemas do desarmamento. Absolutamente necessário. Você tinha que desarmar todo mundo? Chegou-se a bomba atômica para acabar a humanidade? Chegou-se a guerra microbiológica? Chegou-se a guerra química? Você destrói hoje a humanidade? A guerra deixou de ser a etapa em que a diplomacia cessava e entrava a força completamente. E liquidava, portanto, o problema pela força. Hoje não, hoje nós temos que assegurar isto. Temos que assegurar a humanidade, o ser humano, nós todos. É isso que eu imagino que o Brasil tem que ter, neste século XXI, uma enormidade de oportunidades. O senhor vê o Brasil como um líder? Não vejo como líder, mas vejo como participante. Isso eu disse ao presidente. Isso eu disse ao presidente Lula, quando ele me convidou. Eu era ministro da Controladoria Geral da União. Nunca existiu Controladoria Geral da União no Brasil. Nunca. Nós fundamos, no governo do Lula, fundamos a Controladoria Geral da União. Então, nós temos hoje um padrão de referência da aplicação do dinheiro público que está na liderança do mundo. Nós temos hoje prêmios da OCDE, das Nações Unidas, da OEA, líderes dos mecanismos de identificação. Quando eu entrei e comecei a ser deputado, tinha incumbência de ser fiscalizador do dinheiro público, da aplicação do dinheiro público. Nós não tínhamos acesso a nada. Hoje, qualquer cidadão, qualquer um de nós, chega lá e faz www.transparência.gov.br, você entra em mais de um bilhão de informações de todos os dinheiros públicos que são aplicados no Brasil. Então, minha mobilização hoje seria isso, fazer a juventude de todo o pessoal. Chega em qualquer parte, no seu município, em qualquer parte, e diz, olha aqui, eu abri aqui meu município, ele recebeu um milhão para fazer uma aplicação de hospital, ou recebeu 500 mil para fazer uma, digamos assim, qualquer coisa, qualquer coisa, vamos ver, este é um desafio hoje da cidadania, de nós todos, a cidadania, buscando saber onde é que está aplicado o dinheiro público e acompanhar isto. Isto o Brasil já é considerado um líder internacional? Internacional hoje. Está numa porta de lança? É, isso foi uma coisa do meu período. Eu assumi isso em 2003, quando o presidente Lula me convidou para ser, naquele tempo era uma corrigedoria geral, era um faz de conta. Eu tinha uma experiência, assim, muito agradável para mim, do tempo em que eu fui ministro da Previdência, convidado por Tancredo Neves, em que o Tancredo Neves, quando me convidou, me disse, eu levo ao dia, você sabe que você ia ser um dos meus ministros? Eu disse, eu não, não sabia, não. Como é que eu sabia? Agora, de cabeça de presidente, como é que é? Eu disse, não, porque na minha cabeça era isso. De mais, se vai ser, muito bem. Ele disse, bom, mas o que eu não sabia é que eu iria lidar. O maior abacaxi é que dizem que o déficit da Previdência é de tal natureza, em que nem o Tesouro Nacional resolve o déficit da Previdência. E nós mobilizamos a sociedade, naquela ocasião, com o CNBB, com o AB, com procuradores, com a juventude, com todo mundo. E nós fechamos o exercício de 1985 com déficit nenhum. Com superávit de caixa de R$ 2 bilhões e com superávit de orçamento de R$ 4 trilhões. Foi uma virada completa naquela ocasião. Quando eu assumi a corrigidoria geral da União, eu disse ao presidente, presidente, olha esse negócio de corrigidor e tal. Ele virou-se para mim com aquele jeitão do Lula. Ele disse, Faldir, entra nesse negócio, a gente vai conversando e o senhor vai tocando. Em três meses, eu estava com isso devidamente já em lei posto. Ministro do Controle e da Transparência, chefe da Controladoria Geral da União. Eu saí disso só em 1966. Quando ele me procurou, ele me disse, Faldir, eu estou precisando que você assuma o Ministério da Defesa. E eu disse a ele, presidente, Ministério da Defesa. Eu nem sabia que era o dia 31 de março. Eu achava que a presidência ia ter um abacatinho. Um abacatinho voando. Eu nem me lembrava do dia 31 de março. E ele então me disse, Faldir, você assuma o Ministério da Defesa. Ele disse, presidente, mas sem nenhuma dúvida. Eu acho que o Brasil vai ser um dos países mais importantes do século XXI. Já que voltamos para o que nós teremos que nos preparar. E um país que pode ser importante tem que ser um país capacitado nas suas forças armadas. Competentes, corretas, democráticas, a serviço do povo brasileiro. Eu acho isso, presidente. Pois então, eu queria que você assumisse. Tá bom, eu assumo. Agora, eu disse para ele assim, presidente, olha, se o senhor me perguntasse se eu vou contente ou não vou contente, eu lhe diria o seguinte, uma instituição, se ela, com três anos, quatro anos, como nós estávamos fazendo, que a controladoria geral da União, que nunca existiu anteriormente, se não tiver uma continuidade, ela vai perder tudo. As instituições, rapidamente, elas se desfazem. De modo que, se o senhor me disser que o senhor vai manter minha equipe, eu saio contente. E vou para o Ministério da Defesa, contente. Depois, então, você não é contente. Eu mantenho o Jorge Ágil lá, que é seu secretário objetivo, seu secretário, não é? Como é que foi, então, esse seu relacionamento? O senhor, digamos assim, chegou agora no Ministério da Defesa e o senhor... Tive uma relação excelente. É que as pessoas que estão lá, digamos assim, teriam sido mais ligadas ao outro lado, ao lado daquele que abortou o sonho de vocês lá em 64, de tornar essa sociedade num caminho mais democrático, alguns anos antes, vinte e tantos anos antes. Mas veja bem, veja bem. Naquela ocasião, lá atrás, tinha muita gente que não tinha concordado. Essa muita gente tinha sido posta fora. Aquele pessoal que estava lá, que eu encontrei, eram todos assim, segundo-tenente, começando a vida, em 64. Quando eu encontrei, eles já eram, digamos assim, coronéis, generais, etc. Mas, em 1964, eles eram o primeiro-tenente, segundo-tenente, demora que não tinham compromisso nenhum. A minha relação foi uma relação muito boa o tempo inteiro, porque o tempo foi favorável que nós tenhamos forças armadas. É preciso tê-las, senão você fica submetido a uma ordenação de cima para baixo absolutamente incompatível com a soberania do país. Não existe autonomia nem soberania, assim, coisa assim, exerce. Para mim foi uma coisa muito tranquila naquela ocasião, mas muito tranquila. E uma relação, para mim, muito cordial até hoje. Cordial e respeitosa até hoje, até hoje, sem nenhuma dúvida. E ainda na questão de 64, consta que o senhor teria ido à televisão no primeiro dia? Os momentos que o golpe está sendo ainda articulado, o senhor e o Darcy Ribeiro foram até a televisão... É verdade. Para fazer um pronunciamento. É, porque nós tínhamos acabado a conversa lá na Granja do Torto, e o presidente ia pegar um coronado da Varig, que nós tínhamos articulado, um coronado da Varig, que era um avião a jato. Naquele tempo não havia boi, era o coronado. E nós passamos lá para dar uma palavra geral para o país. E eu disse lá, dessa vez, nós não teremos renúncia, não vamos ter renúncia. Dessa vez, nós vamos realmente manter o processo democrático. Nós vamos ganhar essa batalha. Depende de vocês que estão me escutando aí. Vamos reagir a isso. Não é possível o Brasil continuar a ser uma republiqueta. Não pode ser. Mas a televisão falava com Brasília apenas, né? O alcance era só a cidade de... Só a capital federal na época. Não, mas ela se articulava para o geral. Mas era a TV de Brasília. TV nacional. Era uma TV estatal. Era. Primeira TV estatal do Brasil. Mas passou, o fato é que o pessoal, inclusive, na Bahia assistiu. Mas, enfim, na realidade, enfim. A gente joga com as forças que tem. Houve uma repercussão, então, dessa televisão. Provavelmente era uma televisão que era repetida, então, pela rede Excelsior, do Simonson. Provavelmente. Que era um empresário ligado ao João Goulart. Mas deve ter sido repicada por rádio também, né? Porque rádio, naquela época, que era o grande... Por rádio. Extremamente. Por rádio. O rádio foi extremamente útil para mim quando eu saí de Brasília. Eu saí de Brasília para ir, não para exílio. Eu não ia para exílio. O exílio, para mim, foi um acidente. Para mim, para Darcy. Para mim, para Darcy. Um acidente para o país. Porque nós não queríamos ele. Nem pensávamos em exílio. Quando deu-se o golpe, nós saímos às duas para três horas da manhã, nós íamos diretamente para Porto Alegre. Quando eu cheguei no aeroporto, pensando que o esquema que tinha sido armado poderia continuar, que esquema era esse? Era um dos aviões da Presidência da República que levaria qualquer um de nós, Darcy ou eu, quem fosse, para onde o presidente estivesse. O presidente tinha ido diretamente para o Rio Grande do Sul, para encontrar o general Telles. Quando nós chegamos lá, aí um oficial nosso, assim, digamos, simpático, me pegou e disse, Doutor Valdinho, o senhor aqui? Mas, que coisa, o senhor pode ser preso a qualquer instante? Vem cá. Aí me levou, assim, para um canto e me disse, mas o que é que o senhor está fazendo aqui? Nós vamos viajar em um avião aqui para Porto Alegre? Ele não disse, mas havia nenhum disponível. Naquela ocasião, o ministro da Aeronáutica, do golpe de Estado, já tinha assumido e tinha dado instruções de não tirar ninguém, nada subiria mais. E todo mundo tinha ido para casa. Só que, então, aí chega Darcy, o Darcy não tem mais avião nenhum, não tem coisa nenhuma. E ele, então, insiste conosco, saiam daqui agora, porque se viram o senhor, o senhor estão presos. Então, nós saímos. Saímos, cada um foi para um canto, Darcy foi para a casa de um amigo, eu bati na porta de um amigo meu e disse, você tem um colchão aí para eu dormir? Eu morava com a minha família lá, mas não ia para a casa da minha família, não tinha sentido naquela ocasião, não é? Fui para lá. No dia seguinte, no dia dois, nós nos reunimos na casa que tinha sido articulada, tanto Darcy como eu, nós recebemos as instruções e fomos para essa reunião à noite. Nessa reunião à noite. Do dia dois de abril. Do dia dois de abril. O pessoal, então, reunido, tinha uns vinte e poucos companheiros, deputados federais, os senadores, etc. E eles disseram, olha, o quadro é gravíssimo, vocês devem sair diretamente para ir se encontrar com o presidente, vocês vão para o Rio Grande, vão se encontrar com o presidente, nós vamos ficar aqui, todos nós, tentando fazer o que é que é possível para reduzir as consequências desse golpe que foi dado, não é? E nós saímos. Eu fui para um canto, Darcy foi para o outro. Nós recebemos essa instrução da reunião no dia dois, fizemos a reunião no dia dois, e na reunião do dia dois a decisão foi essa, decisão coletiva, disse, olha, Valdir e Darcy, vocês vão para o Rio Grande, vão ficar juntos com o presidente, o presidente está lá sem ninguém, vão para lá. Não tinha avião, não tinha nada. Então, o Rubens, Rubens Paiva, Rubens Paiva era um d'Artagnan, era uma figura extraordinária. Deputado federal por São Paulo, um homem de situação financeira boa, muito nosso amigo. Rubens disse, que bom, essa tarefa eu assumo, a logística é minha. Quando é que eles terão que ir imediatamente? O que é que é ir imediatamente? Passa essa terça-feira na quarta. Eu resolvo isso, arrumo isso na terça-feira, na quarta, de manhã, madrugada de de manhã, madrugada da quarta, vocês vão. E foi o que ocorreu. Na madrugada da quarta, que era, portanto, quatro de abril, às três horas da manhã, Darcy bateu na casa onde eu estava. Eu estava, sei lá, numa casa de uma amiga, companheira nossa, muito amiga de minha mulher, de Holanda. E ele bateu e disse, agora está na hora. Nós vamos para lá. Eu já escolhi o lugar em que vocês vão ficar. É uma moita, um pouco levantada, que eu passei a tarde examinando, para vocês ficarem deitados de manhã. De modo que vão ficar num lugar em que um aviãozinho já está contratado. É um aviãozinho monomotor, de lona, que vai parar ali. Vai obter, às seis horas da manhã, entre seis e seis e quinze, ele vai obter a autorização de saída. Vai como se fosse para uma outra cidade qualquer de Goiás. Não vai para Goiás. Vai para a fronteira com o Mato Grosso do Sul, que era uma fazenda que o João Goulart tinha lá, no Mato Grosso do Sul. A coisa que o João Goulart tinha era de gostar de fazenda e de terra em toda parte. Era o métier dele. Doutor Roger, dez segundinhos, estamos encerrando o programa para concluir o seu pensamento. Nós chegamos lá e, nessa hora, saímos do Goiás e ficamos num pasto, porque tinha muita gente procurando o tal do avião que tinha chegado, etc. E o piloto aconselhou a que nós saíssemos e ele ia decolar, ia pousar distante. Então, ele me disse, olha, vocês ficam aqui. E nós estávamos com um rádiozinho de pilha, no dia 4 de abril, lá à noite. E, nesse dia 4 de abril, o rádio de pilha, então, noticia. O presidente da República, o doutor João Goulart, acaba de descer no aeroporto de Montevideo. Então, pediu o azul Carrasco e pediu o asilo político ao governo do Uruguai. Bom, então, estava acestada a nossa ida para Porto Alegre. Não tem mais como ir para Porto Alegre. Não podia voltar para Brasília mais, para quê? Para ser preso? Para ser, enfim, ninguém sabe o que é que ocorre. Nós tínhamos muito o hábito de todas as leituras sobre liderança, liderança de golpe de Estado, como é que é essa história. Foi assim. Ok. E assim, encerramos o Frente a Frente de hoje. Agradecemos a presença do advogado político Aldir Pires e aos colegas jornalistas que participaram deste programa. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.